Nós, todos, todos, vamos bater Tem bater, mas nós, todos, eles vão correr Pelo joelho, do churrito, do churrito E pra eles, vamos correr Tocla, sebra a cabeça Pra nunca se resolver E então a gente tenta Quero que você desconfiar E que amor? No palco de vinteiros Toda criança é artista Uh! Papá, tí, tí, tí Papá, tí, tí Papá, tí, tí Papá, tí, tí Oi, gente! Oi! Obrigado.